Diretamente, Restante Love Fuck Toca na lupa e atura E a gata mais linda na garupa De Ducati, Multistrada Que chama a atenção na quebrada Do de jet e de mala Chamando a atenção da mulherada Bandida, babagaba No bailão joga bunda de quebrado O clima tá como um gostosão Mozão joga bunda no canhão Segura o GM que tá no toque Conduzindo o torpedão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Reduz na curva cortando a favela Pra desviar descomandão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Reduz na curva cortando a favela Pra desviar descomandão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Descendo a radeira cortando de giro Raspando a placa do canhão Descendo a radeira cortando de giro Raspando a placa do canhão É um GM no beat Replacando o azul Diretamente é Raspando o love bag Boca na lupa e atura E a gata mais linda na garupa De Ducati, multistrada Que chama a atenção na quebrada Tô de jet e de mala Chamando a atenção da mulherada É bandida, ma bagaba No bailão joga bunda de quebrada O jogo clima tá como gostosão Mozão joga bunda no canhão Segura o GM que tá no toque Conduzindo o torpedão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Reduz na curva cortando a favela Pados viados comandão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Reduz na curva cortando a favela Pados viados comandão Já falei que o foguete é bodão E ela adora o emoção Descendo a radeira cortando de giro Raspando a placa do canhão Descendo a radeira cortando de giro Raspando a placa do canhão RGM, no beat, repacando o azul Direto da VG Responde, love, fuck